Música Samba duro na batida, quero ver você sambar Vem, vai, vem, vai Traz no corpo uma pureza e a nega delirar Vem, vai, vem, vai Samba é forte, por certeza, quero ver você bailar No corpo azul da batida, todo mundo vem atrás A cantar assim Ai, 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 ai Lua de cedinha Samba é bom assim Samba é número 10 Eu vou sambar Se você me acompanhar Eu vou sambar Samba é número 10 Eu vou sambar Se você me acompanhar Eu vou sambar Te fiz um carinho E te disse, I love you I love you Tudo fica mais bonito Se você falar pra mim E cantar assim Ai, ai, ai Ai, 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 ai Lua de cejinho Ai, ai, ai Ai, ai, ai Samba é bom assim Ai, 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 ai Ai, 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 ai Samba duro na batida Quero ver você sambar Vem, vai Traz no corpo uma pureza E a nega delirar Vem, vai Vem, vai Samba é forte Com certeza Quero ver você bailar No compasso da batida Todo mundo vem atrás A cantar assim A cantar assim Ai, ai, ai Ai, 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 ai Lua de cejinho Ai, ai, ai Ai, 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 ai Samba é bom assim Ai, ai, ai Ai, 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 ai Lua de cejinho Ai, 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 ai Ai, 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 ai Samba é bom assim Ai, 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 ai Ai, 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 ai Lua de cejinho Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai